O mercado literário é um deus estranho. Um deus ciclope que elege periodicamente os seus queridos e lhes dá atenção, mídia, a possibilidade de boa distribuição, a oportunidade de ter a voz mais ou menos amplificada. Vou dedicar minha fala aos estudantes assassinados no México pela polícia e aos nossos mortos cotidianos atingidos pela mesma polícia, porque poesia, para mim, é estar no mundo. E evoco para esta fala também uma noção asteca acerca da poesia, flor e canto. Quando os conquistadores espanhóis chegaram ao novo mundo, a metafísica asteca estava passando por uma gradual transformação. Aos poucos, a ideia de oferecer o coração humano em sacrifício ao sol ia sendo substituída pela revolucionária ideia de que o patamar mais alto a que os seres humanos e as civilizações poderiam chegar era a poesia. Essa é basicamente a ideia que subsiste em flor e canto. Menos corpos destroçados, menos corações flamejantes aos deuses sedentes, sejam eles o deus da guerra, o deus do mercado e mais a palavra poética. Palavra em estado de pura potência, palavra que dança e que estala na língua e canta. Como diria outro mexicano, Otávio Paz, o poema é um caracol onde ressoa a música do mundo. E quase parafraseando Eduardo Sterzi, que esteve ontem aqui, mais vida e menos paletas mexicanas, ou mais vida e menos determinações de consumo. Dito isso, preciso dizer que o que tem me instigado nessa algaravia que chamamos de literatura contemporânea é justamente o que o tão falado e onipotente mercado literário não dá conta. O mercado literário é um deus estranho, um deus ciclope que elege periodicamente os seus queridos e lhes dá atenção, mídia, a possibilidade de boa distribuição, a oportunidade de ter a voz mais ou menos amplificada. Mas por ter um olho só, essa divindade monstruosa também não consegue ter uma visão simultaneamente ampla e periférica. Talvez por isso ele eleja poucos por vez. Talvez, não sei. O que quero dizer é que enquanto estamos aqui dissecando o corpo, e é importante dissecar o corpo, lá fora, escritores impressionantes, e peço licença para colocar todos, poetas e prosadores, nessa mesma denominação, o que em geral confunde o deus mercado, esses escritores estão compondo sua flor e canto. Estão fazendo isso contra a corrente. Estão publicando e vendendo seu peixe na grande feira. Estão apontando o dedo e dizendo que o rei está nu. Estão falando palavrões e bebendo vodka enquanto lapidam o diamante de suas palavras. Estão brigando com o meio mundo para se fazerem ouvir. Estão jogando pedra no olho do ciclope. Vou arriscar dizer que em poucos momentos de nossa história tivemos produções de tão alto nível, tanto em prosa como em poesia. Gente de todos os lugares, de todos os sotaques, com suas palavras mestiças, com suas poéticas cheias, repletas, transbordantes de potência. São todos geniais? Talvez não. Até porque, mesmo quem é genial não consegue sê-lo o tempo todo, mas são suficientemente inigualáveis. Me despeço lembrando que, embora vivamos sob a ditadura da palavra escrita, a quem ao longo dos séculos revestimos sob o estatuto da verdade inquestionável, a palavra poética, e de novo falo aqui das duas coisas, prosa e poesia, é para ser vivida, cantada, dançada, para virar pedra na mão, calor sobre os pés. Costumo dizer e repetir que, para mim, poesia está um degrau abaixo do amor e um acima da filosofia. Para mim, isto é flor e canto. A lembrança mais antiga que eu tinha era de, aos dez anos, escrever o primeiro poema. e eu acreditei nisso, acho que, até 2010. Não, minto, até 2009. Me chegou pelo correio um cadernão daqueles, foi meu pai quem mandou. E, nesse cadernão, tinha o meu primeiro romance, que eu não faço a menor ideia de quando eu escrevi, acho que com uns oito anos. Então, tinha um romance bem engraçado, inclusive, porque é um romance de época e cheio de saias farfalhantes e muito engraçado. Eu reli, eu achei muito engraçado isso. Então, eu acho que as duas coisas, elas caminharam um pouco paralelas. Eu publiquei agora o meu primeiro romance, que é Nossa Tereza, Vida e Morte de Uma Santa Suicida, que é um romance que passou um tempo, eu passei um tempo debruçada sobre ele e quem lê vai perceber que a poesia está lá, está em cima, embaixo, no meio, por trás, está em todo canto. Então, eu acho que no meu trabalho de escrita, eu não consigo dissociar muito essas coisas, porque, se você ler um poema meu, também tem uma narrativa ali dentro. Você consegue descobrir que tem um pequeno universo narrativo dentro do poema. Então, acho que essas coisas, elas estão tão alinhavadas que é um... Eu não vou dizer que é natural, porque nada é natural, tudo é construído. Mas é tão entranhado isso que eu não consigo realmente fazer essa distinção. Eu escrevo prosa escrevendo poesia, eu escrevo poesia escrevendo prosa, eu acho que é isso. Quando eu tinha cerca, não sei, uns 22, 23 anos com calha maço de poemas, tinha uma coluna no Jornal do Comércio de Recife chamado Texto Contemporâneo. e meu pai assinou o Jornal do Comércio por causa dessa coluna e todo domingo chegava, eu esperava o domingo para a chegada desse texto e estava lá assinado com o nome do editor. Então, criei uma intimidade com aquele editor distante e escrevi uma carta de umas cinco páginas falando em resumo o seguinte, que eu tinha aquele monte de poemas, eu tinha um monte de poemas e que eu precisava que alguém olhasse aquilo e me dissesse se aquilo realmente valia a pena como eu achava que valia ou se eu podia lavar roupa. Em outras palavras, foi isso. E, a princípio, eu não tive resposta. Umas duas ou três semanas depois, chega o jornal e, quando chega o jornal, vem um poema meu impresso, eu quase infartei. E, a partir daí, começou um interesse na minha poesia. Logo depois, o Soares Feitosa, do jornal de poesia, que é um dos sites mais antigos de literatura, viu a matéria, entrou em contato com o editor Mario Hélio e pediu o meu endereço, meu telefone. A gente falou para mim, disse, olha, você tem alguns poemas, eu estou fazendo um site, você pode mandar para mim? Mandei os poemas para ele. Fred Barbosa, mexendo lá no jornal de poesia, encontra uns poemas meus, acho que ele foi pelo nome maluco que eu tenho, e viu uns poemas e entrou em contato com o Soares Feitosa, que passou o meu contato e o Fred. E o Fred disse, olha, eu estou organizando uma coletânea, que era o Poesia de Invenção que ele organizou com o Cláudio e o Daniel, você não quer participar? A partir disso, paralelo a isso, na verdade, eu fui mandando poema para as publicações que existiam. Eu mandei poema para a Cult, eu mandei poema para a revista Cacto, eu mandei poema para a revista do Rodrigo, a Coyote. E esses poemas foram sendo publicados antes da antologia que o Fred e o Cláudio estavam preparando, esses poemas foram sendo publicados. Foi publicado na poesia sempre também. Então, isso tudo foi uma resposta que uma menina do interior de Pernambuco não imaginava ter. Eu vim lançar o meu livro, o meu primeiro livro, que é o Geografia Íntima do Deserto, aqui em São Paulo, em 2003. E eu tive um belo prefácio do João Alexandre Barbosa que... E no ano seguinte, eu já estava de Malicuia para cá, vim em outubro para cá lançar o livro, em janeiro, eu já estava de mudança para cá. e em 2004 o livro foi indicado, ficou entre os dez da Petrobras, da Petrobras não, do Portugal Telecom. Então, assim, eu acho que eu tive muita sorte, chama-se sorte de principiante, porque as pessoas foram... eu fui atrás de uma coisa e as pessoas foram me encontrando e, além da sorte, talvez, alguma qualidade também. Eu vou ser bem modesta, como bem cabe. Então, acho que eu tive realmente... Eu tive um panorama bem favorável naquela época para... para isso, para ter um... um certo reconhecimento que, para mim, foi totalmente inesperado. De longe é uma pedra, um lagarto, uma ave. De longe é um ponto, uma pedra, talvez uma árvore. De longe pode ser tudo. De perto é uma mulher. O lenço negro, a roupa negra, os cabelos brancos denunciam. É uma velha. Não, não é. Tem feições de moça, uma moça magra, de pele queimada pelo sol e pela areia, seus cabelos tão brancos quanto o da minha mãe. Quantos anos terá? Dezessete ou vinte. Talvez não tenha idade. Talvez seja isso que aquele véu branco por cima do véu negro queira dizer. E a mim me apraz brincar com as possibilidades das coisas que surgem para quebrar a monotonia da jornada, dos duros e justos atos que tão longe me levam. De longe é uma nuvem que desceu à terra, uma grande bola de terra que desce pelas ladeiras ajuntando folhas, gravetos, partículas de coisas mínimas que se agregam para crescer e tomar a forma de nuvem. De longe é um redemoinho. De perto são cavaleiros em tropéu, tão apressados que quase não há espaço para uma vênia. Melhor mesmo que passem rápido. Podiam ser salteadores e ainda não é chegada a hora de sacar a espada. Aperto-a contra o corpo quando a nuvem passa por mim. Não por medo, por precisão. Não por temor, por prontidão. De longe é um véu, um tapete, uma tenda. De longe é uma túnica, um manto, um véu. De perto é um pássaro e o ar, irrespirável. De longe são flores ou ovelhas ou casas. De perto são crianças que se escondem assustadas. E a mim me apraz os pequenos sustos como iluminações. De longe é uma torre, uma estaca, um homem gigantesco. De longe é um moinho. De longe é algo que conheço. E isso me mete medo. De longe é uma luz. De longe é um homem. De longe é uma estaca. De longe é uma ovelha. De longe é uma nuvem que desceu à terra. De longe é uma árvore. De longe pode ser tudo. De longe é um tal. O açoite queima a minha cintura, a minha perna, o corpo inteiro, a alma. De perto é uma bola de fogo. Um homem, um pássaro, uma mulher em vestes negras, crianças que se escondem, que escondem suas asas, cabelos brancos, um redemoinho de cavaleiros que me sobrevoam. O ar irrespirável. Shaul, Shaul, por que me persegues? De perto nada eu vejo. Esse é um trecho do livro que se refere à cegueira de Saulo de Tarso. E na composição, eu quis que tivesse esse ritmo de poema, porque, para mim, Saulo de Tarso foi um poeta que a igreja botou a perder. que o cristianismo botou a perder. Eu que agradeço. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto